Fome foi um teste, bala foi um teste, só não foi um teste, sua foi um teste O meu sangue é um teste, álcool foi um teste, a escola foi um teste Violência foi um teste, crime foi um teste, playboy foi um teste Algo foi um teste, essa droga é um teste, o meu mundo é um teste Mas eu sou uma peste, que o diabo não mexe, traz em cima do cast Deixa eu te contar uma história sobre o eu, coisas que eu tenho certeza que cê nunca ouviu Sentimentos que sua pele nunca sentiu, abre os olhos e veja o que você nunca viu Não me envolvo com piranha, eu só quero ir me usar Sou de meu carro de cor, com suas notas pra limpar A cidade pega fogo, uso pra acender meu bag Porque eu tava no deserto, ela não tinha nenhum cheque Vem demais, modifiquei minha rainha, quem me odeia? Certamente leve o meu, tem que cuidar Sai de perto, minha corrente morre Gang, gang, não há nada aqui, eles não podem Essas gru, não tem um assim, quer que não for Volgada, e não gosto da sua diva, boy Meus creeps, creeps, nunca morrem, eles só vão se embora E se tu, não é dos nossos, tu fica lá, boy Assim resistam gritando, não, 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 não Assim resisto, grito, não me honra Assim resisto, grito, não me honra Assim resisto, grito, não me honra